Vou passar a teste, chegou em meados da década de 70, revolucionando o mundo dos esportivos. Hoje a gente vai conhecer uma receita muito legal, típica dos anos 80, de preparação. Então, dois Weber 40, comando e diversão de sobra, como a gente vai conferir a partir de agora. Oi pessoal, a matéria de hoje, belíssimo passar a teste 80, já conhecemos os testes originais, e hoje um com uma receita típica dos anos 80, comecinho dos anos 80, uma receita de preparação da época, bastante legal. Como a gente sabe, o TS foi um dos esportivos mais requisitados e mais desejados daquele período, e ele conseguia deixar o Z8, dava muito trabalho para o Z8 e para o Z6 em linha da época. Esse carro tem umas coisas especiais, primeiro detalhe aqui, volante motolita, a gente já viu em outros carros. O motolita é um tipo de volante extremamente clássico para a Volkswagen e para carros de outras marcas também, uma marca tradicionalíssima. Vamos ver aqui os detalhes do painel. Esse carro tem duas coisas interessantes. Isso aqui, que é a velocidade máxima de amaciamento, esse adesivo é raro, o pessoal tirava na época, ele mostra a Volkswagen, ela fazia sugestões para o motorista dirigir, até que velocidades ele deveria mudar as marchas, para poder amaciar da melhor forma possível o motor. Logicamente, a molecada que pegava um TS desse na época, já esmerilhava logo de cara, mas enfim, eles falavam, tinha esse cuidado especial. Outro detalhe, esse rádio aqui, original, legal, muito interessante, mas que, quem tinha aí bala na agulha, como se diz, colocava um toca-fitas desse, icônico da Pioneer, é realmente um modelo que muita gente fala e ele é mítico, na verdade. E aqui, claro, o que chamava a minha atenção quando era criança, tinha um TS em casa também, aliás, tem uns três TS em casa, vou falar um pouquinho mais sobre isso, relógio, vacuômetro e o voltímetro, além do câmbio aqui. Os bancos esportivos já vou falar daqui a pouquinho e vamos andar nesse ícone dos anos 80. Um cara ouvia isso aqui, em 1980, significava que tinha algo bravo aí debaixo do capô. Bom, vamos dar uma voltinha, vou até deixar o vidro aberto para a gente poder ouvir aí a sinfonia funcionando. Interessante que ele dá uma embaralhada embaixo, né, esse carro tem o comando, já vou falar mais sobre a preparação específica, mas é curioso como ele dá uma embaralhadinha embaixo, dá uma embaralhada, uma coisa mais... E depois ele abre de uma vez. E o som, cara, desses carburadores Weber abrindo é um negócio incrível, né? É algo parecido, hoje em dia a gente tem os ITBs, né? Os copos de borboleta individuais, que eles conseguem reproduzir isso com perfeição. Vocês lembram daquele Voyage, naquele passado de GTS Pointer vermelho, né, que a gente fez matéria? Dava para ouvir bem isso acontecendo, né? Mas o que é bem interessante é ouvir, eu vou botar em primeiro e sair, a gente ouve, olha, embaralha. Cara, isso aqui é uma coisa que os gearheads atuais, se o cara não for old school, ele nunca vai ter o prazer de apreciar. Cara, o som de carburador funcionando, ainda mais que os carburadores aí de alta dosagem, digamos assim, como a gente pode chamar esse, são coisas que atualmente, claro, estão se tornando até peça de museu, né? Mas, logicamente, através aí dos corpos de borboleta individuais e essa injeção hoje em dia que nós temos, dá para reproduzir isso. Não totalmente analógico como um carburador Weber, mas, né, um carburador de corpo duplo, ainda mais dois de corpo duplo. Esse som é muito puro. Eu imagino isso aqui, até diminuir o ritmo, porque, puta, é muito empolgante, né, guiar essas coisas clássicas, totalmente old school. De maneira geral, o que é legal desses carros é que eles te transmitem uma, não só a emoção de dirigir, propriamente dita, mas a história do carro em si, né? Você consegue andar com o carro, contar essas histórias e sentir algo que o cara sentia lá no começo dos anos 80, onde quando não tinha uma roda como essa, por exemplo, a roda de 17 polegadas, né? Naquela época só tinha 14, os caras às vezes alargavam, faziam uma tala mais soldada, né? Uma tala mais larga. E, de qualquer forma, conseguiam ouvir esses carburadores funcionando. É um negócio sensacional. E o TS, ele veio em meados da década de 70. Ele é um carro que marcou gerações aí, porque ele trazia um desempenho acima da média. E ele trazia também um desempenho, se eu comparar com outros modelos da época, superior até. Vamos ouvir de novo. Cara, espero que o vento não esteja atrapalhando, mas ouvir esses Weber é música para os ouvidos, né? Realmente, essa sinfonia italiana é sensacional. Mas os TS, voltando aqui, é o que eu estava dizendo, complicado, mas enfim. Eles chegaram em meados da década de 70, trouxeram uma nova ideia de carro esportivo. E eles, como eu falei aí, eles davam trabalho, né? Para os V8, davam trabalho para os 6 em linha, porque o passar TS é um carro que tem um comportamento elástico, e ainda mais porque muita gente não andava com ele original, inicialmente, né? Os TS são 1.5, até teve vários desses, no começo dos anos 80, que são 1.5, e depois 1.6, muita gente também não andava com eles originais. Então, já dá para imaginar que muita gente já punha um carburador, já dava aquela envenenada básica e tudo mais. Então, por essa razão, os TS davam realmente trabalho para os carros maiores, e com uma preparação um pouco maior, dá para imaginar como que eles andavam bem. O que é interessante do TS, eu vou até falar parado, para não correr o risco de querer ouvir sempre. Esse carro está muito legal, além das rodas 17, o acerto do interior, bancos esportivos, bancos da Recaro. O carro está muito bem conservado, ele traz também esse detalhe do coletor, então a gente ouve, né? O som dele está bem puro, né? Incrível! Cara, o que é interessante do TS, é que em 79, no salão, teve uma mudança visual, os faróis quadrados, né? Que é essa mudança desse modelo aqui, da linha 80. E o que é bem interessante também, é que o TS, depois, ele deu lugar primeiro ao GTS, e depois ao GTS Pointer, aí que teve o motor no ponto 8, o carro aí que marcou gerações. Cara! Tem uns carros que colocam aí um sorriso no seu rosto, né? Esse é um deles. É um carro puro da época, com uma preparação pura também da época, e isso que muitas vezes é difícil você encontrar, né? Olha o som! E o que é incrível é que muita gente, naquela época, a gente tinha um automobilismo bastante desenvolvido, né? Aqui no Brasil, e... Muita gente usava receitas de pista, né? Pra andar na rua. Então, você vê uns carros na época que andavam com comando gigante, com uma carburação exagerada até, e... Mas tudo isso se justificava, né? O pessoal saía lá na sexta-noite pra dar uma volta, descia a Rua Augusta, passava na frente da Com, tinha uma... Uma sacada toda especial. E, logicamente, contar essas histórias e trazer essas histórias pra vocês, duas razões eu adoro esse tipo de matéria, com carro clássico, que é a nossa especialidade. Primeiro, no meu caso, carro que vinha em revista, poder rodar com ele, poder conhecer, poder dirigir, acima de tudo, conhecer os proprietários, o que é sempre fantástico. E gente que te conta histórias de outra época. E a segunda coisa, logicamente, trazer pra vocês esse tipo de coisa, porque, afinal, hoje em dia, a preparação, logicamente, tem preparações aí mais elaboradas, mas ela se resumiu muito a chip, reprogramação, enfim, são os dias de hoje, né? Isso aqui é mecânica clássica, isso aqui é o acerto clássico, é mecânico talentoso pra fazer, e pra quem gosta de carro antigo, é sedutor, é sensacional, na verdade, você andar num carro como esse, com uma preparação old school. É isso aí. A gente se vê na próxima matéria, andando coisas divertidas, bem divertidas, e nos vemos. Enfim, vou dar mais uma voltinha aqui, porque tá uma delícia. Até lá, tchau. Tchau.